Olha essa nega que tá chegando aí, hein? Só no som dos irmãos de mina dançando gostoso, tá maluquinha, hein? E essa é mais um, Didi Gil, esse grande compositor Olha essa nega que chegou agora, ela tem uma dança meia maluca Olha essa nega que chegou agora, ela tem uma dança meia maluca Ela me falou, cutuca, 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 que nega maluca Ela falou, cutuca, 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 que nega maluca Quando ela passa toda empinadinha, a galera fala que periguetinha Quando ela passa toda empinadinha, a galera fala que periguetinha Mas que dança essa? Não sei como é Mas que dança é essa? Não sei como é Ela falou cutuca, 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 que nega maluca Ela falou cutuca, 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 que nega maluca Ela falou cutuca, 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 que nega maluca Ela me falou cutuca, 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 que nega maluca Olha essa nega que chegou agora Ela tem uma dança meia maluca Olha essa nega que chegou agora Ela tem uma dança meia maluca Ela me falou, cutuca, 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 que nega maluca Quando ela passa toda empinadinha A galera fala que perigatinha Quando ela passa toda empinadinha A galera fala que perigatinha Mas que dança é essa? Não sei como é Mas que dança é essa? Não sei como é Ela falou, cutuca, 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 que nega maluca Ela me falou, cutuca, 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 que nega maluca Alô, neguinha Tói tá sortim, sortim, hein? Vai dançando, neguinha Vai dançando, neguinha Vai dançando, neguinha